Em voto, Barroso recua e libera entrada de brasileiros sem passaporte da vacina. O Supremo Tribunal Federal atingiu nesta quarta-feira os votos necessários para manter a liminar expedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou no último sábado a obrigatoriedade do passaporte da vacina para viajantes que regressarem do Brasil. Pelo voto proferido por Barroso, porém, a apresentação do comprovante poderá ser substituída por apresentação de um teste negativo seguido de quarentena de 5 dias, que só se encerraria com outro teste negativo. E você, gostou da notícia? Ou ainda acha um absurdo? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva! E aí